A Terça-feira Santa é um dia importante para os católicos durante a Semana Santa, que é a semana que antecede a Páscoa. Na tradição católica, a Terça-feira Santa é o terceiro dia da Semana Santa, após o Domingo de Ramos e a Segunda-feira Santa. Este dia é lembrado como o dia em que Jesus ensinou a seus discípulos no templo em Jerusalém e também como o dia em que Judas Iscariotes traiu Jesus, entregando-o aos líderes religiosos por trinta moedas de prata. A passagem bíblica que relata a traição de Judas é encontrada em Mateus 26, 14, 16 e 47, 50, Marcos 14, 10, 11 e 43, 46, Lucas 22, 3, 6 e 47, 48 e João 13, 2 pontos 21, 30. Para os católicos, a Terça-feira Santa é um dia de reflexão sobre a importância da fidelidade e do compromisso com Deus, além de lembrar a traição de Judas e a consequente prisão e julgamento de Jesus. É também um dia para participar de missas e outras celebrações religiosas, como forma de se preparar para a celebração da Páscoa, que representa a ressurreição de Jesus Cristo.